No vídeo de hoje a gente vai conhecer a curiosa história do motociclista entregador do iFood que acumulou 217 infrações em 5 meses. Esse total de infrações acumulou ali 51 mil reais em multas de trânsito. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Não esqueça de deixar o nome da cidade onde você mora nos comentários e se gosta de conteúdos adicionais, te convido a me seguir lá no Instagram, arroba Manual do Trânsito. No último dia 24 de agosto de 2022, na cidade de Anápolis, estado de Goiás, a 55 quilômetros de Goiânia, o entregador que já estava sendo monitorado pelas equipes de fiscalização, teve sua motocicleta removida para o depósito. Sim, ele já estava sendo monitorado porque acumulou em 5 meses 217 infrações de trânsito, a grande maioria por excesso de velocidade e tinha uma peculiaridade. Além de ter acumulado essas 217 infrações, que totalizam aí 51 mil reais em multas de trânsito, havia uma grande característica. Onde havia equipamentos que faziam a constatação da infração, batia uma foto, ele mostrava as suas nádegas. E foi por esse motivo justamente que já havia um grande monitoramento. Era um acúmulo muito grande e uma característica muito peculiar. Ele sempre fazia esse tipo de cena para que as imagens registrassem. Mas além das multas que eu me referi, a motocicleta também tinha um problema. Desde 2016, não havia pagamento do licenciamento anual. Ela estava lá com débitos de licenciamento desde 2016. Aí uma pergunta que nos vem à cabeça. Será que o fato de ser uma motocicleta, não especificamente olhando para esse caso, será que as motocicletas, pelas suas características, por si só, facilitam o cometimento de infrações? Certa vez, eu captei na câmera do meu carro uma situação que eu quero que você possa me dizer, a partir da sua percepção, pelo menos quantas infrações esse cidadão aí cometeu. Já quero que você coloque nos comentários, agora, quantas infrações você viu ali. Mas eu vou mostrar agora, a partir da minha percepção, as infrações que de fato ele cometeu. Mas eu posso assegurar que, no mínimo, existem outras possibilidades. Olha só. Foram pelo menos quatro infrações. As infrações, duas consideradas de natureza gravíssima e duas consideradas de natureza média. Natureza média, a gente tem ali a viseira levantada, que já foi considerada, em outro momento, como infração gravíssima, depois leve e hoje é considerada infração média. A utilização de calçado que não se firma nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, também é de natureza média. E as gravíssimas foram, justamente, quando imobilizado, mesmo diante do semáforo, manuseou o telefone celular, também infração gravíssima, além de equilibrar-se em apenas uma das rodas, que normalmente é feita dando grau, mas, neste caso aí, levantando a roda traseira, também se enquadra nesta infração. E aí, fica a pergunta, você acha que o fato da motocicleta, pelas próprias características, facilita para aquele condutor que já não gosta de respeitar a lei, que ele cometa mais infrações do que se ele estivesse no cargo? Deixa abaixo aí nos comentários.